Opa, tem um lá. Vou colocar um aqui. Peguei. Meu redshirt. Não, 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 não. Meu tiozinho aqui. Meu tiozinho aqui. Ele caiu na velocidade da luz, mano. Eu nem vi o barulho do... Ele carregando. Gastei três tiros quando eu vi ele já tava com dez. O cara tá não saindo pra cá, mano. Eita, olha lá. Deixa eu correr pra cá. Eita! Ele matou dois. Não, três. Não, calma aí. Tem mais um aqui. Eu tô vendo ele. Ah, não. Tem mais dois aqui. Tem mais três, mano. Vixe. Vixe. Aí o bagulho tá louco. Ah, morri. Que bosta. Agora... Foi pro... Eu morri pela... Pela minha própria pilastra que eu fiz antes. Merda. Nossa, mano. Eu ia... Eita, cadê? Eu ia ter que ir pra lá. Ô, Alisson. Você tá na frente, velho. Nossa, mano. Eu tinha... Olha o todo. Ali, Alisson. Eu tinha uns oito mil. Ah, mano. Eu quero chocar na bota, mano. Baixar um pouco mais o som do jogo. Pera aí. Aí, cheguei. Quero ver agora o que os que vão fazer. Aí. Aí, gonça. Matei gonça. Matei... Não, não me afina. Nego. Nossa, acho que eu tô muito longe dos caras. No meu time ainda. Tô com 15 kills, você tá com 37. Vixe. Nossa, velho. Deixa eu ver o que o cara tava. Ele tava escondido. Nossa, eu... Gonça. Tipo, tava cinza e ele virou marrom do nada. Eita. Pera aí. Onde é que eu... Nossa. Ah, não, mano. Eu pensei que eu tinha matado dois caras com um tiro só. Ixi, velho. Eu tô numa ilha. Eita. Viado. Então, sujeitado. Aff, mano. Eu vou morrer. Posta. Olha o mapa. Ai, o cara me deu... O cara me deu três... Três tiros certinho. Eu dou quatro, cinco tiros no cara. O cara não morre. Não, velho. Os caras tão... Tão... Sei lá. Eles não tão aparecendo. Dá um masculinho aqui. Opa. Tem nego. Eita. Tem nego. Ah, não. Não era do meu time. Pensando que a gente é do outro. Ah, não. É o... O cara do time. Tá doido. Ei, beleza. Desgastei minhas balas com o cara do time. Ei, parabéns. Vamos pular no trampolim. E o P. Sobe, 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 sobe. Sobe, merda. Sobe. Sobe. Bosta. Cadê a pá? Aff, agora o cara tá atirando em mim. Olha que bosta. Ei, matei. Merda, mas tem outro. Cadê o cara, mano? O cara... O cara transportou, velho. Ó, manda o cachorro cala a boca. Você tá gravando? Eu tô. Bolinha, você tá no YouTube. Não. Não tá, não. Só a voz. Cala a boca! Cala a boca, cachorro! Eita. Tô subindo, olha que alpinista. Essa piada é minha. Ascula, ascula, ascula. Pô, tem nego demais! Ah, mano, o cara roubou dois kills meu, velho. Nossa, o cara tá nascendo aqui, mano. Peguei três negros no spawn. Três kills? No spawn. Quatro kills seguidas! Eeeeee, eu tô foda demais! Aaaaaah! O moleque tá se achando só porque ele pegou três kills seguidas. Quá? Tem um recorde, tipo. Ou você esqueceu que eu sou uma decepção em jogo CFS? Vixe, você é uma decepção? Você é o fim do mundo, mano. Tá bom, você tá cheirou agora. Você tá cheirando muito agora. Nossa, vixe, lá é cavalo, mano. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali no negócio de... É, Nigger. Olha ali, ó. O mesmo cara que me matou, te matou. Estranho, mano. O cara me matou depois, depois que eu matei um monte de negro. Ah, olha pra trás, olha pra trás. Peraí, continua. Vamo, vamo junto. E aí, beleza? Vamo junto. Bora lá. Nossa, eu tava com 42, agora eu pulei pra 48. Oxi! Eita! Vou trocar, vou trocar o lugar. Nossa, mano, a cara tá de hack, velho. Olha, o cara não suporta jogar, mano. Tem que usar hacker. Você já nasceu? Eu já. Tá no respawn? Não sei se eu tô no respawn. Eu tô no meio do mapa. Ah, te achei, te achei, fica parado. Ah, você viu. Ah, e aí, mano? Esse BR Nigger aí é... safado. Ih, cara! Eu tava atrás, né? Você me acertou. Você não tá na água, não? Olha ali. Peguei os caras. Cadê? Eita, mas... Ah, agora sim, você é o primeiro. Eu tô com 50 aqui, mano. Não, é, tá 50. Nossa, mano. Ah, feio. Ah, para, mano. Olha esse BR Nigger aí, velho. Vamo lá pro pessoal dos inimigos. Não tem como jogar, velho. Por causa desse bosta desse BR Nigger. Eita, mas quanta granada é essa? O cara tá jogando granada como se fosse... sei lá. Nossa, até no Ace of Spade tem hacker, mano. Ah, eu matei o cara a milhões de... distância. Orra, outro. O cara é minha... Nossa, eu já tô com 47 quilos. Eita. É hacker, mano. Não, aham. Não, não. Não se compara tá morrindo aqui os inimigos. Deixa eu falar. Oh, merda. Caiu um monte, caiu um monte. Os caras atravessam ali, os caras morrem. Ah, tô te vendo ali, não atravessam, não atravessam, eu morrer. Ah, fé, mano. Não diga. David, ae, aperta C, Y, to vote. Deixa eu votar aqui, né, pra esse bosta. K, W. C, Y. É, você aperta o T, daí você coloca barra Y. Pra votar pro cara ser quitado. Ah, para, mano. Não tem graça. Olha, o cara já tá 60 kills. Não jogou nem 5 minutos. O nego morreu. Eita, mano. Aff, velho. Ele foi quitado? Vem, bota a granada dessa. O cara nem foi quitado, velho. Ah, vou sair, velho. É, não tem como jogar com esse cara. Pô, não. Pode jogar outra coisa? Sei lá. Olha, 72 kills. Não jogou nem 5 minutos. Vou procurar outra coisa pra jogar. Tá lá, mano. Ah, foi para. Se foder. Já tá aí.